O Saber Direito dessa semana é sobre crimes contra a administração pública. O curso contextualiza o tema no direito penal, apresenta as instâncias administrativas e fala dos crimes de peculato, concussão, corrupção passiva e ativa, prevaricação e condescendência criminosa. O professor é o advogado Ricardo Guilherme Corrêa Silva, agora no Saber Direito. Olá, meu nome é Ricardo Guilherme, eu sou professor de Direito da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e essa semana nós iremos conversar sobre os crimes contra a administração pública, sobretudo esses crimes contra a administração pública, eles são crimes previstos no título 11 do Código Penal, esses crimes que nós iremos abordar mais especificamente dizem respeito aos crimes praticados por funcionário público, não obstante, existam outros delitos que são praticados por particulares contra a administração pública. No entanto, o nosso enfoque que será destacado durante essa semana de aulas serão realmente os delitos praticados por funcionário público, ou seja, quando de dentro da própria administração pública o seu funcionário público acaba prejudicar o Estado e secundariamente, como nós iremos ver, também os particulares. A nossa, o nosso, o nosso, o nosso, as nossas aulas, na verdade procurará abordar inicialmente uma necessária contextualização, nós precisamos estudar algumas situações que se aplicam a todos os delitos que nós iremos estudar, então a primeira aula nossa será dedicada a isso, a esses, a essas questões próprias, particulares e comuns desses outros crimes que nós iremos estudar essa primeira contextualização. Numa segunda aula, nós iremos abordar o crime de peculato, que está previsto no artigo 312 do Código Penal, passando na terceira aula o crime de concussão, artigo 316 do Código Penal, na quarta aula o crime de corrupção passiva, que está previsto no artigo 317, sendo que nesta abordagem também iremos falar um pouquinho da corrupção ativa, dada a relação existente entre esses delitos. E por fim, numa última aula, iremos abordar dois crimes, neste último momento que estaremos juntos, que é o crime de prevaricação e condescendência criminosa. Então, durante essa semana, nós iremos abordar esses importantes crimes que fazem parte do Código Penal, mais especificamente da parte especial do Código Penal, quando ele passa, então, a abordar esses delitos. Dando início, então, ao nosso curso, à nossa aula, primeiramente, eu gostaria de fazer uma introdução. O nosso tema, então, ele está nesse título 11 do Código Penal, cujo capítulo 1º passará a abordar os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública. Então, esse será o enfoque eleito para esse nosso curso. Embora existam delitos praticados por particulares contra a administração, isso não se ignora, não significa que não estamos dando a devida importância, mas simplesmente porque, até pelo momento, até pela situação vivenciada, entendemos, nesse momento, que esses delitos são importantes agora. O dano causado ao erário por esses crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública é extremamente danosa, porque são delitos que eles acabam por afetar bens de titularidade coletiva, que acabam por afetar diretamente a pessoa e a sociedade. Por isso, nós temos situações em que nós podemos afirmar que uma corrupção praticada por um funcionário público, ela acaba sendo uma amarra na consecução dos direitos humanos. Isto porque, quando ocorre corrupção, quando uma verba pública não é implementada aonde ela deveria por um ato de corrupção, nós estamos retirando das pessoas até mesmo um mínimo existencial, porque políticas públicas deixam de ser implementadas por culpa de atos de funcionários corruptos. Diante disso, esse crime ganha uma dimensão muito importante que nós iremos abordar durante o nosso curso, que é a questão da moralidade pública e o normal funcionamento da administração pública. atos de corrupção acabam por macular toda a ordem, acabam por macular tudo aquilo que se espera da administração pública. Não obstante, nós temos que ter em mente que o Estado, a finalidade do Estado é alcançar o bem comum, ser o instrumento condutor desse bem comum para que as pessoas possam viver da melhor forma possível, com pelo menos o mínimo existencial, aqueles mesmos previstos na Constituição Federal. O que acontece? Diante disso, nós temos que essa corrupção, que pode provocar morte de diversas pessoas, quando nós não temos o mínimo existencial, às custas de um ato improbo, desonesto, ele merece ser penalizado de uma forma diferente do que aqueles crimes que não são punidos, que não são praticados por particulares. Nesse aspecto, nós temos uma má gestão de bens que são de titularidade coletiva, que acabam, então, por trazer ao Código Penal uma preocupação diferente, conforme nós vamos ver agora, quando a gente fala sobre crimes funcionais. Então, quando estamos a afirmar que existem crimes praticados por funcionários públicos que, no exercício do seu cargo, acabam, então, por praticar atos corruptos, improbos e desonestos, o Código Penal trouxe, então, porque é um crime praticado por funcionário público, os chamados crimes funcionais. Justamente, o nome já nos informa qual é o objetivo do legislador penal aqui. Punir aquele que age, que age, atingindo aquela figura típica do Código Penal, previsto a partir do artigo 312, que é o assunto da nossa próxima aula, onde, então, dessa forma, quando ele acaba por praticar esse tipo de ato, ele vai praticar crimes funcionais, desde que ele esteja no exercício de suas funções. Por isso, crime funcional, aquele praticado no exercício da função pública. E aí, o Código Penal, então, como nós, no começo, já afirmamos, existe uma preocupação diferente nesses crimes, dada a titularidade coletiva do bem jurídico envolvido nesse tipo de delito, além, claro, da moralidade pública e a confiança que a sociedade deve depositar naqueles que exercem uma função pública. Qualquer tipo de ato praticado que acaba por atingir esse tipo de bem jurídico, ele acaba por trazer uma intranquilidade à sociedade, uma desconfiança na sociedade daqueles que gerem bens de titularidade coletiva. Dito isso, nós temos que esses crimes funcionais que são cometidos no exercício de uma função, no exercício de um cargo público, ele pode ser dividido em crimes funcionais próprios e crimes funcionais impróprios. Então, essa é uma divisão doutrinária. Para quê? Para justamente explicar aquilo que afirmávamos de que esses crimes são aqueles praticados por funcionários públicos no exercício de sua função. São crimes especiais, são crimes funcionais, como nós dissemos. O crime funcional próprio, que é essa primeira categoria entre próprio e impróprio, é aquele em que, ausente a qualidade de funcionário público, ou seja, não sendo o sujeito ativo da conduta funcionário público, ele acaba por trazer uma atipicidade absoluta na conduta. Ou seja, se eu retiro a elementar do tipo funcionário público, é um crime funcional em que há uma previsão específica daquele delito. Eu tirei essa qualidade de funcionário público, eu vou provocar uma atipicidade absoluta. Ou seja, não existe no Código Penal, na hora que eu retiro a condição de funcionário público, não existe outro crime correspondente no Código Penal. Ou seja, se esses delitos, que são crimes funcionais próprios, não são praticados por funcionário público, acaba por trazer uma atipicidade, ou seja, a conduta não é típica, a conduta não é punida. Como exemplo, nós temos o crime do 319, que será o tema da nossa quinta aula, do nosso quinto encontro. Prevaricação é um crime que só existe se for praticado por funcionário público. Se eu retirar, se ele não é funcionário público, ou não pratica no exercício de sua função, esse crime deixa de existir. É um crime que só existe para funcionário público. Eu não tenho esse crime qualquer correspondência para particular. Outro exemplo que nós temos é o caso do peculato culposo, que será abordado na nossa próxima aula, na segunda aula. O peculato culposo só existe se praticado por funcionário público. Se eu retirar a qualidade de funcionário público, esse crime não existe mais. Então, percebam, crimes funcionais próprios são aqueles que somente podem ser praticados por funcionário público, aliás, essa é uma característica de todos esses crimes que nós iremos estudar. Mas o que essa classificação quer dizer é, olha, não existe crime correspondente no Código Penal se praticado particular. É um crime que somente o funcionário público pode cometer. E aí, se ele não é funcionário público, não comete crime nenhum. Há uma atipicidade absoluta. Visto o crime funcional próprio, nós temos também o crime funcional impróprio. Até de forma totalmente diversa daquele primeiro, desse crime funcional próprio, o crime funcional impróprio é aquele em que eu retiro a condição de funcionário público, eu vou encontrar no Código Penal um outro artigo que também penaliza essa conduta, só que penaliza essa conduta para quem não é funcionário público. Vamos dar um exemplo? Peculato furto, que está no artigo 312, que nós iremos estudar o parágrafo primeiro. Esse é um crime em que, se cometido por funcionário público, no exercício de suas funções, se valendo das facilidades proporcionadas pelo cargo, ele responde por esse delito peculato furto. Mas vejam, funcionário público no exercício de suas funções. Se eu retirar esta elementar do tipo funcionário público, eu retirando essa elementar, eu vou encontrar no Código Penal o artigo 155, que é o delito de furto. Esse furto é aquele, então, subtrair para si ou para outra em coisa ali é móvel. Percebam, o tipo penal não fala em funcionário público. Então, se não é funcionário público, eu tenho uma correspondência. Ele responde por furto, ou seja, particular que também pratica essa conduta, sem, logicamente, falar em exercício de suas funções, ele está cometendo furto. Agora, se ele é um funcionário público, que no exercício de suas funções, ele subtrai algo, se valendo da facilidade do seu cargo, ele responde por peculato furto. E aí, depois, no decorrer das nossas aulas, nós vamos entender como é que funciona melhor. Nesse momento, é importante nós entendermos o seguinte, crime funcional próprio é aquele que só existe para funcionário público. Crime funcional impróprio, por sua vez, é aquele em que, ausente a qualidade de funcionário público, eu vou encontrar no Código Penal alguma conduta parecida. Além do peculato furto, eu tenho outros exemplos. Por exemplo, peculato apropriação, caput do 312, eu vou encontrar, retirando a elementar funcionário público, eu vou encontrar esse delito no crime de apropriação em débita. Mesma coisa eu falo no crime de concussão do 316, será nosso terceiro encontro. Nesse, nós vamos encontrar o crime de extorsão, artigo 158 do Código Penal. Bom, outra questão bastante importante que nós devemos abordar nessa primeira parte de contextualização, que nós iremos aplicar para todos os outros crimes que nós iremos estudar, é a questão da teoria monista. A aplicação da teoria monista aos crimes contra o funcionário público. Como isso funciona? Lá no crime de infanticídio, por exemplo, no artigo 123, ele diz, a mãe que, estando sob o estado corporal, mata o próprio filho. E aí, a pergunta que vem é, e o terceiro que auxilia, pode responder também para o infanticídio ou somente a mãe? Porque mãe é elementar do crime do 123. E a resposta é, pela aplicação dos artigos 29 e 30 do Código Penal, que trata da teoria monista, essa elementar, ele ciente disso, essa elementar se comunica a esse terceiro, a esse partícipe ou a este coautor. Utilizando, puxando do infanticídio para a nossa aula, é só um exemplo da mesma aplicação. Para os crimes contra a administração pública, praticados por funcionário público, nós temos uma situação bastante parecida. Então, vejam, imaginem vocês a seguinte situação. Um funcionário público que, se valendo das facilidades que o cargo lhe proporciona, ele então, depois de fechar a sua repartição pública, ele retorna à noite com a chave, abre a porta da repartição e furta uma impressora de dentro da repartição. Isso, conforme nós vamos estudar, é um caso de peculato furto. Iremos depois ver com calma. Ocorre que, se ele leva, juntamente com esse funcionário público, leva um terceiro, um amigo dele, um particular, e esse particular furta essa impressora junto com ele, sendo coautor dessa conduta. Será que ele vai responder por peculato ou por furto? Ou funcionário público, peculato, porque é um crime funcional, ele se valeu da sua facilidade de funcionário público para furtar. O terceiro que estava com ele, a pergunta é, será que ele responde por furto ou por peculato também? A grande questão é justamente a aplicação da teoria monista aqui para saber qual delito esse terceiro, que não é funcionário público, ele irá responder. Isto porque o artigo 29 e 30 do Código Penal, quando fala da teoria monista, ele vai dizer que quando essa elementar do crime, por exemplo, ser funcionário público, uma vez praticada com esse terceiro, tendo ciência da sua condição de funcionário público, esse elementar do tipo irá se comunicar ao terceiro. O que isso significa? Se esse terceiro, que foi na repartição pública e junto com o funcionário público, furtou uma impressora, percebam que ele, sabendo que esse amigo dele é funcionário público, ele tem ciência disso, ele vai responder também por peculato, porque a elementar do crime funcionário público se comunica a ele, se comunica a esse terceiro. Então, é como se ele fosse funcionário público também, mesmo não sendo. Isso acontece por força dessa teoria monista. Ou seja, a elementar do crime se comunica e ele, mesmo não sendo funcionário público, irá também responder pelo crime de peculato furto, neste caso aqui. Então, nós iremos, na realidade, durante a nossa exposição dos crimes em espécie, nós iremos ver mais, de forma mais aplicada, como isso funciona a esse terceiro que, na aplicação da teoria monista, artigo 29 e 30, irá responder por este delito. Vamos, nesse momento, agora, a uma pergunta de um dos acadêmicos, então, vamos ver qual a pergunta que ele tem sobre a nossa aula. Vamos ver. Aquele que não é funcionário público pode, de alguma forma, responder criminalmente por esses crimes próprios? Então, a resposta é sim. Ou seja, é possível que um particular que não é funcionário público responder como se fosse um funcionário público. Isso porque isso vale em decorrência da teoria monista, do artigo 29 e 30, que ele acaba, então, por abranger todos os elementos do tipo penal, comunicando a ele a condição de funcionário público. Mas, vejam, vou reforçar, para que isso aconteça, é necessário, e não podemos esquecer disso, é necessário que esse terceiro, ou seja, esse particular, tenha conhecimento, tenha ciência de que ele, aquele outro que praticou, aquele coautor que praticou com ele o crime, ele é um funcionário público. Ele precisa ter ciência disso, se ele não souber que o outro é funcionário público, ele não vai ter aplicado a teoria monista, e ele vai responder como particular, como furto. Então, ele tem que ter ciência, isso é primordial. Então, a resposta feita pelo aluno é sim, ou seja, é possível quando se aplica a teoria monista. Continuando, outro aspecto importantíssimo do nosso curso, versa sobre a questão do conceito de funcionário público para efeitos penais. Isso nós temos que debater com bastante cuidado. Isso porque nós sabemos que a disciplina, a ciência do direito, que vai mais a fundo tratar a questão dos funcionários públicos, é o direito administrativo. Esse direito administrativo, essa disciplina autônoma que trata dessa relação entre funcionários públicos e Estado, entre particulares do Estado, ele vai ter o seu próprio conceito de funcionário público. Esse conceito, obviamente, que ele é um conceito diferente do direito penal. Porque o direito penal traz aqui uma definição de funcionário público que é aplicada ao seu interesse. Ou seja, como eu vou penalizar a pessoa que comete um crime contra a administração pública. Esse conceito, ele é mais amplo do direito penal do que o direito administrativo. Então, vamos ter cuidado com isso. Não vamos confundir o conceito de funcionário público dado, fornecido pelo direito administrativo com aquele fornecido pelo direito penal. Esse conceito do direito penal, ele é mais amplo do que o de direito administrativo. Ele não tem as mesmas preocupações com o direito administrativo, mas tem uma preocupação no que tange a criminalização das condutas praticadas pelo funcionário público, no caso do nosso estudo, contra a administração pública. Para isso, o artigo 327 do Código Penal, ele vai, através de uma norma penal explicativa, vai nos ensinar o que é funcionário público para efeitos penais. Dentro desse conceito fornecido pelo artigo 327, nós iremos entender o que é funcionário público para efeitos penais. E isso é muito importante que a gente não confunda, vou repetir mais uma vez, sem medo de ser cansativo, na verdade, vamos ver qual é esse conceito dado pelo direito administrativo. Para isso, eu vou pedir licença para ler rapidamente o 327 do Código Penal, que vai dizer, considera-se funcionário público para efeitos penais, percebam que o tipo dá ênfase que é para efeito penal e não para efeito administrativo, é algum conceito autônomo separado do direito administrativo, aquele que, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Percebam que esse 327, então, vai falar aquele que, ainda que transitoriamente, vai exercer, então, função pública, cargo ou emprego. E esse vai ser, então, aqueles que nós iremos estudar agora rapidamente para saber o que é esse funcionário público para efeitos penais. Quem é que se cometer um delito previsto a partir do 312, será considerado funcionário público e responderá como tal por esses crimes. Nisso, nós temos, a primeira ideia que nós temos que ter é o que é esse cargo público, esse emprego e essa função pública. Numa análise bastante doutrinária, cargo público é todo aquele que é instituído por lei, ele tem, ou seja, tem um estatuto próprio e é regido, então, não pela CLT, ele é regido por esse estatuto disposto pela lei. Não é a CLT que vai regular a sua relação trabalhista, é o estatuto a que ele faz parte. Exemplo que nós temos, um delegado de polícia, um professor de universidade tem seu estatuto próprio, esses, então, pela essa classificação doutrinária, eles vão, então, ocupar um cargo público. Já a função pública, já a função pública, melhor dizendo, desculpe, o emprego público, ele, na realidade, são aqueles que, embora exerçam uma função pública, também tem o cargo instituído por lei, ele, na realidade, é regido pela CLT. Não será mais o estatuto, o seu estatuto, que irá, que irá, na realidade, noitear a sua ação no exercício da função pública, mas sim a CLT. Então, aqui nós podemos colocar até mesmo funcionários públicos temporários que não têm o estatuto, mas são regidos pela CLT, eles, então, vão ocupar essa de emprego público. Já uma outra classificação que nós temos, que seria a função pública, o que o legislador penal quis era não fechar as hipóteses. Como eu disse a vocês, o conceito de funcionário público é bastante amplo para o 327. Por isso, ele falou, cargo público, aqueles que são regidos pelo estatuto próprio, uma função pública, um emprego público, aqueles que são regidos pela CLT e, por fim, ele falou da função pública. A função pública, para não fechar as hipóteses de funcionário público, por ser amplo, é um conceito residual. Ou seja, não é aquele que tem seu estatuto próprio, não é aquele que, então, é regido pela CLT. É residual, é o que resta, é o que sobra. Então, exemplo, um jurado, por exemplo, um mesário de eleições, um jurado no tribunal do júri, um mesário, percebam. É uma função temporária. Ele não vai ser regido, ele não vai ser regido pelo estatuto, não vai ser regido pela CLT. Ele tem uma situação específica e o direito penal considera aquele jurado, aquele mesário nas eleições, que cometer qualquer um daqueles atos descritos no tipo penal, ele também responderá como funcionário público. Depois, uma outra questão importante é, a função pública, ela não vai se confundir com o encargo público. O encargo público são aqueles, na realidade, que vai prevalecer o interesse privado. Exemplo, nós temos o inventariante, no processo de inventário, o inventariante, ele, o que prevalece é o interesse privado e particular naquele inventário. Então, ele não é funcionário público para efeitos penais, porque o que prevalece, repito, é o interesse privado, é o interesse particular. Isso nós temos outras hipóteses também, além desse, em que síndicos, tutores, curadores, todos esses não são funcionários públicos, porque, repito, prevalece o interesse particular. Por outro lado, algumas obras, algumas doutrinas têm abordado o defensor dativo. Aquele advogado nomeado, por exemplo, na Justiça Federal, tem colocado eles como aqueles que exercem, então, um munus público, um encargo público, que, como eu disse, não é funcionário público. Mas, na verdade, a jurisprudência nos diz o contrário, que aquele defensor dativo, a jurisprudência, tem considerado ele, sim, funcionário público. Então, reforço, aquele que é defensor dativo, a jurisprudência já se posicionou no sentido de que ele é funcionário público, porque ele está prestando um serviço público para atender, por exemplo, aqueles hipossuficientes financeiros que não têm condições de constituir um advogado. Então, vamos tomar cuidado com isso para que não haja esse tipo de confusão. Funcionário público para efeitos penais, aquele que exerce, então, um cargo, um emprego público ou uma função pública no sentido mais residual. Não é funcionário público, aqueles que ocupam apenas um encargo, um munus, inventariante, tutores, curadores, síndico de falência e etc. Depois, o 327, ele ainda vai trazer mais ainda. Isso que nós trouxemos até aqui é o caput dele. O parágrafo primeiro, ele ainda vai tratar daqueles funcionários públicos por equiparação. Ou seja, como eu disse, sem nos ater ao direito administrativo, mas para o direito penal, equipara-se a funcionário público, aqueles que ocupam funções em paraestatais, em fundações, em empresas públicas, em sociedades de economia mista, ou então, até mesmo naqueles que são conveniados para exercer atividade típica da administração pública. Então, nisso, a gente tem alguns que se equiparam a funcionários públicos para efeitos penais, ou seja, responderão também dentro daquele rol de crimes que iniciam ali no 312. Então, nós temos aqui funcionários que trabalham em empresas públicas, funcionários trabalham em sociedades, em fundações instituídas pelo poder público, esses também serão considerados funcionários públicos. Exemplo interessante que nós temos é um médico conveniado, que trabalha conveniado ao SUS. Esse médico, ele é considerado funcionário público para efeitos penais. Nós temos diversas jurisprudências que apontam. Aquele médico que comete um crime contra a administração pública, conveniado ao SUS, Sistema Único de Saúde, ele é, sim, considerado também funcionário público, assim como aquele que trabalha em praças de pedágio, porque nós sabemos que a questão do pedágio, da exploração das rodovias, por exemplo, é algo de uma atividade que deveria ser administrada pelo poder público, mas que ele permite que um terceiro explore essa atividade e também temos o escriturário do Banco do Brasil, por exemplo, também é considerado funcionário público. Então, percebam que nós iremos ter o 327 caput e o parágrafo primeiro. Caput, nós já exploramos com bastante detalhe. O parágrafo primeiro, ele vai, então, aumentar o rol de funcionário público para, então, nos informar que também será funcionário público esses, então, que trabalhem nesse tipo de trabalho como, repito, sociedades de economia mista, fundações instituídas pelo poder público, dentre outras, então, incluindo o SUS, nós temos uma jurisprudência bastante interessante do Rio Grande do Sul, que fala, médico que trabalha em hospital conveniado com o SUS, ele é considerado funcionário público. Outra questão importante envolvendo essa questão de conceito de funcionário público é, esse artigo 327, parágrafo primeiro, ele foi instituído no ano de 2000, mais precisamente pela lei 9.983 de 2000. O que isso tem a ver com a nossa aula? Significa que, se, por exemplo, um escriturário do Banco do Brasil, que entra como funcionário por equiparação, se ele cometeu algum dos delitos previstos pelo 312 anteriormente, antes da vigência dessa lei de 2000, ele não pode responder como funcionário público. Isso porque, como sabemos, existe a vedação da irretroatividade da lei penal, sobretudo porque, se ela vem para tipificar, penalizar uma conduta e depois nós vamos ver que é de forma mais gravosa, eu não posso retroagir a lei para alcançar as pessoas que cometeram o crime antes do ano de 2000. Isso porque essas pessoas que cometeram o crime antes do ano de 2000 poderão praticar, por exemplo, se esse escriturário do Banco do Brasil tenha praticado peculato furto, antes de 2000 ele vai responder por furto. Após 2000, quando essa lei já estava em vigência, aí sim nós podemos dizer que ele, por ser equiparado a funcionário público, ele então vai responder por esses crimes cometidos funcionário público por força de ser um funcionário público, equiparado por força 327, parágrafo primeiro do Código Penal. Ainda dentro desse conceito de funcionário público, nós temos o parágrafo segundo do artigo 327, que foi acrescentado também posteriormente, não é da redação original do Código Penal, que vai dizer o seguinte, aqueles crimes praticados por ocupantes de cargo em comissão, de função, de direção ou assessoramento, de organização direta, sociedade economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. O que acontece aqui? O que esse artigo 327, parágrafo segundo fez, foi instituir uma majorante de um terço na pena para aquele então que ele ocupa a cargo em comissão, ou seja, aquele que não prestou um concurso público, ele é comissionado. Se entende que, como ele goza de confiança do administrador que o nomeia, se entende que o grau de reprovabilidade da sua conduta é maior do que aqueles outros. Então, por isso, a lei penal entendeu por bem majorar essa pena um terço para aquele que pratica atos, estando ocupante em cargo em comissão. Então, não é apenas o concursado, não apenas ele não é concursado, como a pena dele vai ser maior do que os outros, por ele gozar da confiança do administrador que colocou no cargo, então, nessa condição de comissionado. Vamos agora para mais uma pergunta feita pelos acadêmicos. Vamos ver. O conceito de funcionário público para efeitos penais assemelha-se ao conceito do direito administrativo? Será que nós podemos equiparar o conceito que nós tratamos agora do 327 parágrafos? Parágrafo primeiro, sobretudo, caput e pará primeiro. Podemos equiparar o direito administrativo? A resposta é não. Nós não podemos equiparar. Porque, como dissemos, o direito penal não vai ter as mesmas preocupações que o direito administrativo ao definir funcionário público. As preocupações são diferentes. O direito penal quer criminalizar as condutas praticadas por funcionário público no exercício da sua função. E, para isso, ele teve um rigor diferente. Na verdade, teve até menos rigor, porque é um conceito mais amplo aquele fornecido pelo direito penal do que aquele do direito administrativo. Ele vai, na verdade, abranger uma gama de situações que o direito administrativo faz diferente. Então, a resposta a essa pergunta feita pelo aluno, a resposta é não. Eu não posso equiparar. São situações diferentes, dada a amplitude do conceito fornecido pelo direito penal. Outra questão importante para essa nossa contextualização, que se aplica, repito, a todos os crimes que nós iremos estudar. Nós iremos estudar, nas aulas 2, 3, 4 e 5, crimes em que tudo isso que nós estamos falando é aplicado. Então, esse conceito de funcionário público é aplicado. E, também, a questão importante que eu julgo, que eu reputo importante nós tratarmos é a questão das instâncias penais e instância administrativa. O que acontece é o seguinte, o que nós vamos saber são independentes, elas dependem uma da outra. Como que isso é tratado? Primeiramente, nós temos que ter em mente que a via administrativa, ela é diferente da via penal. Ela, em regra, são independentes. Ou seja, o direito penal, através do inquérito policial, por exemplo, ele vai abordar, vai, então, encontrar dentro do delito as provas, os indícios de materialidade para oferecimento da denúncia, por exemplo, são próprios, diferente do direito administrativo. Passada a fase de inquérito policial, onde nós alcançamos a denúncia, uma vez oferecida a denúncia, onde passa, nesse momento, a vigorar os princípios da ampla defesa, do contraditório, é uma forma diferente de se tentar obter as provas visando a absolvição do réu, por exemplo. No processo administrativo, ele tem um processo próprio, um procedimento próprio previsto em lei, que é diferente daquela prevista no Código de Processo Penal. Existe uma lei própria do direito administrativo para poder verificar e apurar a falta disciplinar praticada por aquele funcionário público. Então, em regra é uma coisa pensarmos na via penal, então, sendo regida pelo Código de Processo Penal, através do processo criminal, e outra, nós temos a via do direito administrativo, que vai se preocupar, então, em apurar essa falta disciplinar para ver qual seria a penalidade prevista na lei, por exemplo, 8.112 de 1990, que é uma lei estudada no direito administrativo. Com isso, nós temos o artigo 92 do Código Penal, que vai tratar um pouquinho sobre isso. Ele diz o seguinte, é efeito da condenação a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo. Significa o quê? Que além da condenação penal, pode ser que o próprio, na própria sentença penal, haja a declaração da perda da função em decorrência do crime praticado. Veja, o próprio artigo 92, ele diz isso. Mas então, se essa sentença penal está dizendo sobre perda de cargo, podemos dizer que há uma dependência entre as instâncias? Eu não diria uma dependência, mas diria que é possível, sim, por força do artigo 92, haver perda de cargo por força dessa condenação. Mas isso ocorre por ser um efeito da condenação à perda do cargo, por aquele funcionário público não ostentar mais condições de continuar a terceira função pública por força do crime praticado. Então, esse artigo 92, tratado pelo Código Penal, nós iremos encontrar essa resposta quando ele fala que são também efeitos da condenação. E ali vai trazer perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. Quando isso acontece? Então, vamos lá. Quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano. Ou seja, há uma condenação igual ou superior a um ano, mas nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. Mais de um ano, desde que esse crime tenha sido praticado com essa violação desse abuso de poder e essa violação de dever para com a administração pública. Essa é a primeira hipótese de aplicação do artigo 92 que pode levar à perda do cargo. É essa a primeira situação prevista no 92, letra A. Já o 92, letra B, diz o seguinte, quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a quatro anos nos demais casos. Ou seja, enquanto o primeiro caso, na letra A, trata até um ano, naqueles casos de um ano em que há abuso de poder ou violação do dever inerente ao cargo, a letra B, por seu turno, ela já vai trazer acima de quatro anos nos demais casos, nas outras hipóteses. Essas são hipóteses em que pode, na sentença, já ser declarada a perda do cargo. Embora haja uma relativa, haja uma independência entre as instâncias, é possível a sentença penal prever perda do cargo. E mais, mesmo diante, mas aí que vem a questão da independência, que eu não posso falar que são dependentes, que mesmo diante da aplicação da pena pelo juiz penal, coincidência direta no exercício da função, perceba que a sentença penal vai incidir sobre o exercício da função, o artigo, na versão 127 da lei 8.112, que trata do regime jurídico dos servidores públicos, vai trazer ainda, que é possível, dentro do processo administrativo, advertência, suspensão, demissão, cassação da aposentadoria, disponibilidade, destituição de carga em comissão, destituição de função comissionada. Então, percebam, o artigo 92, ele traz uma disposição, mas o artigo 127 da 8.112, também traz, mostrando a independência entre as instâncias, que a gente não pode, na verdade, confundir. Mas a pergunta que vem, mas e se houver absolvição? Ele é absolvido na justiça penal, porém, condenado, condenado na esfera administrativa. Então, percebam, onde apurou o crime? Ele foi absolvido. Mas aí vem a esfera administrativa e o condena, dizendo, você perdeu o cargo pelo crime que você cometeu. Ele vai dizer, como eu cometi um crime se eu fui absolvido lá e estou sendo condenado na via administrativa pelo cometimento de um crime? Então, precisamos ver como que isso fica. Se houver absolvição, o artigo 126 da lei 8.112 de 90, lei que é estudada pelo direito administrativo, ela vai dizer, pedi licença, a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que nega a existência do fato de sua autoria. Perceba o seguinte, esse artigo, então, 126 da lei 8.112, ele vai dizer o seguinte, sempre que houver uma absolvição que nega a existência do fato ou a existência da autoria, serão hipóteses em que, na via administrativa, terá que levar a sua absolvição. O próprio lei administrativa já diz isso. Mas eu preciso que a sentença declare a negativa do fato ou a negativa da autoria do fato. Aí sim, ele teria que, aí haveria uma interferência maior com a absolvição dele, então, na via administrativa, porque não poderia a via administrativa impor uma condenação, por exemplo, perda do cargo, se não existiu o fato ou ele não é o autor. Agora, pergunto a vocês, e se a absolvição for por falta de provas? Absolvo por falta de provas. Indúvio, pró-réu. Não tenho prova, na dúvida, absolvo o réu. Nesse caso, poderá sim haver a condenação na via administrativa. Isso porque eu falei para vocês, se eu tenho um processo criminal e um processo administrativo, e eles têm formas próprias de apurar crime ou falta disciplinar, se foi falta de provas, pode ser que o juiz administrativo julgue que ele tem provas suficientes para condenar. Então, na falta de provas, haverá total independência das instâncias sem a interferência. Mas, caso contrário, por força, então, do artigo 126 que nós lemos, se negativa de fato ou de autoria, essa sim será uma hipótese em que haverá uma interferência e não poderá o juiz administrativo declarar, por exemplo, a perda do cargo. Aqui eu tenho uma jurisprudência da quarta região. Fala o seguinte, médico credenciado para atendimento do SUS, já vimos que ele é um funcionário público, por força do 327, parágrafo 1º, que exige vantagem devida de paciente do SUS. Aí vem penas restritivas de direito, prestação pecuniária, o direito penal, então, impôs a pena restritiva de direito, e mais, o juiz, nesse caso, também declarou a pena de perdimento do cargo público em relação à função exercida na época dos fatos. Dando continuidade, visto a questão da independência das instâncias ou dependência, nós temos uma outra, uma última questão importantíssima a tratar, que é a questão do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Isso porque nós sabemos que o princípio da insignificância, ele tem uma ampla aplicação quando eu trato de crimes que não são aqueles cometidos no funcionário público ou contra a administração pública. Crime de furto, por exemplo, se a pessoa, aquele exemplo clássico de coisas pequenas, furta uma caneta, por exemplo, numa papelaria, possivelmente nós iremos aplicar o princípio da insignificância, porque a lesão ao bem jurídico, o patrimônio, foi uma lesão ínfima, que não justifica a intervenção do direito penal. Então, isso é já entendimento pacificado da aplicação do princípio da insignificância quando se trata desses crimes que não são aqueles praticados, então, contra a administração pública. Não há maior discussão sobre isso. Agora, a questão se torna diferente quando a gente fala dos crimes praticados contra a administração pública. Será que o princípio da insignificância também é aplicado? Essa é uma das questões mais tormentosas que nós temos na jurisprudência, embora o STJ já tenha dado o seu posicionamento. Existem ainda julgados que dizem que sim, outros dizem que não é possível. Para isso, nós temos que ter o seguinte. Nós sabemos que o princípio da insignificância vai excluir a tipicidade material do crime, justamente, como dissemos, pela ínfima lesão ao bem jurídico. Ele acaba por ter a aplicabilidade, entender que não há necessidade da intervenção do direito penal. Só que, quando se trata de crimes contra a administração pública, essa situação parece ser um pouco diferente. Isso porque a doutrina e, sobretudo, a jurisprudência majoritária não admite a aplicação desse crime naqueles contra a administração pública. Isso porque o entendimento que essas jurisprudências trazem caminha no sentido de que a moralidade pública deve aqui sobrepor a essa questão da lesão mínima ao bem jurídico. Então, para isso, nós temos algumas jurisprudências aqui. É pacífica a jurisprudência da corte no sentido de não ser possível a aplicação do princípio da insignificância ao crime de peculato, que é um dos crimes contra a administração pública, assim como nos demais delitos, pois o bem jurídico tutelado pelo tipo penal incriminador é a moralidade administrativa, insuscetiva de valoração econômica. Percebam que, por essa jurisprudência, falou em moralidade e falou, olha, enquanto, quando se trata de outro tipo de crime, a gente vai olhar, o valor do bem é ínfimo. Aqui, segundo essa jurisprudência, nós não podemos olhar para o valor do bem, porque o valor do bem eu não consigo, por se tratar de um bem que pertence à coletividade, eu não consigo, na realidade, dizer se esse crime, ele, qual é o valor econômico ou não, apurado nesse tipo de situação. Uma caneta, quando vale, quando ela é praticada numa papelaria? Essa caneta, então, ela vale R$ 5,00. Quando é contra a administração pública essa caneta? Segundo a jurisprudência, não teria como valorar, por ser um bem de titularidade coletiva e, sobretudo, por estar em jogo a moralidade pública. Outras jurisprudências também caminham nesse mesmo sentido. Algumas que eu queria ressaltar com vocês, bastante interessante, são alguns casos em que a jurisprudência julgou inaplicável esse tipo de utilização. Exemplo, 40 litros de combustível de titularidade, que, na verdade, na utilização dos correios, foi furtado, então, 40 litros de combustível. 40 litros seria ou não insignificante para, se fosse um crime fora desse capítulo que nós estamos estudando, poderia ser analisado. Aqui, segundo a jurisprudência, eu fecho dizendo que não é possível a aplicação do princípio de significância. Não é importante, podia ser 5 litros, também não seria aplicado. Outras questões, R$ 253,72 foi julgado em 2010 pelo STJ, 70 bilhetes de metrô pela sexta turma em 2006, todas essas situações que disseram ser inaplicável o princípio da insignificância em virtude, justamente, dessa moralidade pública envolvida e dessa impossibilidade de valoração econômica. Alguns casos de aplicabilidade, e aí, aqui nós não vamos ter nenhuma jurisprudência do STJ, são jurisprudências os tribunais regionais. Então, temos o do Rio Grande do Sul, subtração de uma garrafa térmica. Por essa decisão, se diz, olha, uma garrafa térmica é insignificante para desafiar a aplicação, a intervenção do direito penal. Mas, aquela jurisprudência, que é a que prepondera, na realidade, então, vai dizer que não, uma garrafa térmica, ele cometeu o crime, não é insignificante. Outros casos, seria R$ 120,00, de uma vítima, que a vítima são os correios, funcionário do correio, que se apropria de R$ 32,00, referente à venda de título de capitalização, outra jurisprudência. Ligações para celular. Então, segundo a jurisprudência, sofre a apropriação pelo funcionário público da linha telefônica, quando ele liga, efetua ligações para celular. Aqui, essa decisão, até do meu estado, de Mato Grosso do Sul, disse que é inaplicável o princípio da insignificância por todas aquelas questões. Quer dizer, perdão, a aplicabilidade, porque essa jurisprudência entendeu que eu não posso, eu não posso, na realidade, fechar o raciocínio, no sentido de que todo tipo de conduta, ela não aplica. Para esse, na realidade, entendimento, nós vamos ter o que? Deve ser analisado o caso concreto para saber se eu posso aplicar a insignificância ou não. E é essa crítica que eu faço. Quero deixar bem claro, o STJ já se posicionou no sentido da inaplicabilidade, pela moralidade e impossibilidade da aploração econômica. No entanto, deixo aqui algo para nós pensarmos. A questão de se analisar o caso concreto, para que a gente possa verificar se há necessidade da intervenção mesmo do direito penal ou não. Será que, se nós pensarmos o direito penal como última rácio, será que o direito administrativo não poderia apurar essa falta disciplinar? E aí se impunir, em âmbito administrativo, respeitando a última rácio do direito penal, deixando o direito penal para lesões a bens jurídicos mais sérios do que uma garrafa térmica, por exemplo? Então fica essa análise, mas ressaltando que, efetivamente, não há, não há, na verdade, não há possibilidade de eu afirmar a vocês que esse é o entendimento que deve ser aplicado. O entendimento é pela inaplicabilidade do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Vamos agora para a pergunta de mais um aluno. Vamos lá. A pergunta é reveste de grande importância. Isso por quê? Isso é muito discutido no direito penal, a questão da insignificância quando se trata de administração pública. É muito dividido o entendimento, sobretudo, doutrinário. A jurisprudência, sobretudo a STJ e alguns outros inferiores, eles já se posicionaram no sentido da inaplicabilidade. Quais são os fundamentos principais pela inaplicabilidade? E aí sim seria a resposta feita pelo aluno. A questão é, não se aplica. Por quê? Moralidade administrativa deve ser respeitada, a moral, a confiança depositada naquele servidor público por toda uma coletividade. E segundo, a impossibilidade da valoração econômica do bem. Não tem valor, bens e titularidade que são coletivas. Diferentemente quando é um bem particular que nós iremos olhar isso. Então a resposta é pela não aplicabilidade, embora como nós dissemos, podemos sim discutir algumas situações para verificar se seria o caso ou não. Mas a resposta é, não se aplica. Vimos na aula de hoje, encerrado esses pontos importantes, nós vimos algumas situações para contextualizar os crimes praticados por funcionário público, que é aquilo que iremos abordar durante o curso. Durante a nossa aula, para contextualizar e dar sentido ao que iremos estudar posteriormente, nós vimos então, em um primeiro momento, a questão dos crimes funcionais, crimes, ou seja, aqueles crimes praticados por funcionários públicos no exercício da função, vimos que existem crimes funcionais próprios e impróprios. Crimes funcionais próprios são aqueles que não encontram no Código Penal fora deste título, 11, dos crimes de administração pública, nós não encontramos uma correspondência quando o particular comete. Ele é um crime essencialmente praticado por funcionários públicos. Exemplo, prevaricação, peculato e culposo. Já aquele impróprio, por sua vez, são aqueles que, não sendo cometido um funcionário público, eu tenho um correspondente. Exemplo, peculato e furto, eu encontro o furto no artigo 155 como correspondente, sendo, portanto, peculato e furto um crime funcional e impróprio. Mesma coisa vale para a concussão, quando a gente olha para a extorsão. Dito isso, nós também, após analisarmos a questão desses crimes funcionais próprios e impróprios, nós também pudemos perceber a questão do funcionário público, a sua conceituação. Se esse funcionário público, para efeitos penais, ele se equivale ao direito administrativo, vimos que não, que são situações totalmente diferentes. Vimos que o direito penal, ele é muito mais amplo do que o direito administrativo. Cuidando de situações diferentes do que aquelas cuidadas pelo direito administrativo, quando ele, então, fala aquele que, ainda que transitoriamente, ocupe cargo, função, emprego público, são considerados funcionários públicos. Também temos os funcionários públicos por equiparação, previstos no parágrafo 1º, que são aqueles, então, que são de sociedade de economia mista, fundações, empresas públicas, ou, então, aqueles conveniados para exercer atividades típicas da administração pública. Demos como exemplo o médico que atende pelo SUS, por exemplo, um escriturário do Banco do Brasil, alguém que trabalha na praça de pedágio, efetuando cobranças. Todos esses são também funcionários públicos por equiparação. Já o parágrafo 2º vai, então, tratar daqueles, uma majorante, ele vai dizer que isso vai se aplicar a todos os crimes. Aumenta-se a pena em um terço para aquele que exerce função comissionada, por exemplo. Esse tipo de função, dada a sua questão da confiança depositada, entende-se que é mais grave do que as outras condutas. Depois, vimos a questão da teoria monista, sua aplicabilidade nesse tipo de crime também. Aplica-se à teoria monista. Quando, então, ele tem aquela pessoa que não é funcionário público e pratica como coautor ou partícipe do crime com um funcionário público e tem ciência desta condição de funcionário público, dessa pessoa com quem ele está praticando. E, por fim, vimos ainda a questão das instâncias administrativas e penais. Vimos que elas são independentes, mas podem se comunicar em algumas circunstâncias, conforme até a Lei 8.112, que é o regime que aborda o regime jurídico e servidores públicos, ele irá prever. E também a questão da inaplicabilidade do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, em decorrência da necessária observância da moralidade pública e da impossibilidade de valoração econômica daquele bem, então, que, por exemplo, foi furtado por alguém no exercício de sua função. Essa foi nossa aula de contextualização que irá servir de base para as nossas demais aulas. Espero vocês na próxima, quando, então, iremos abordar a questão do peculato. Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br E aí E aí Se inscreva no canal.